adaptações que vamos fazer aqui na minha casa a casa não é nossa é a casa alugada só que a gente tem que instalar nossos móveis já instalamos tal filmei algumas coisas ainda não coloquei porque é um vídeo por dia não dá tempo e o pessoal pedindo carro 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 mas eu vi que o canal tem muito carro eu vou começar a lançar os vídeos como era de costume então vai ser assim vai ter vídeo de casa vai ter vídeo de fazenda vai ter vídeo de vlog e vai ter vídeo de carro nós vamos distribuir esse mês durante a semana todos os vídeos certinho como conceito do canal mas o pessoal pede muito carro gente muito assim é fora de base bom enfim mas vamos lá é bom que eu já dei uma profissionalizada no gimbal ainda não estou expert mas vamos lá eu comprei essa black decker certo politriz tá aqui beleza e aí eu falei pô me dá um disco de corte tá vou precisar do disco de corte para para cortar as madeiras lá de dentro tá aí eu cheguei aqui não dava certo eu colocava o disco aqui e não dava certo certo aqui e não dava certo certo o que que eu precisei comprar eu comprei um adaptador certo ela vem com esse daqui original ó esse daqui tá vem nela esse daqui é um adaptador para para colocar a borna maior você alonga aqui tá bom e eu também comprei esse tá esse aqui vem junto dela para você apertar ou apertar essa aqui beleza aí aqui você vai colocar colocar montar ela aqui colocar o disco mas tá daqui daqui a pouquinho você já vão ver tá você coloca aqui tal monta aperta e coperta com a chave e couro olha esse aqui é do vizinho eu apareço aqui em casa a gente cuida dela também ela às vezes ela foge e hoje ela tomou um banho tomou simpar aqui né né neguinha bom e hoje nós vamos cortar os móveis para põe a televisão. Não liga com a bagunça não, galera, entendeu? É meio bagunçado aqui em casa, porque é o bagunço. Minha mãe organiza tudo, mas é o bagunço. Ó, eu comprei essa boina aqui, tá? Pra passar cera. Logo vocês vão ver. Eu comprei essa boina de espuma também, tá? Vocês também vão ver em uso, logo, logo no canal. Os discos de corte, verniz, tudo. Cara, tem de tudo aqui, tá? De tudo. Tudo assim, tudo que eu penso que eu vou usar, e às vezes eu nunca uso. É isso aqui que eu vou usar hoje. Esses pezinhos aqui, isso aqui pra segurar os móveis, cara. Montou os móveis aqui em casa, mas eu não tô sentindo segurança nos móveis, cara. Na casa da minha esposa, quando ela era solteira, ela tinha a casa dela. Já caiu um painel lá, um pedaço do painel. Então, eu decidi reforçar ele com isso daí. Beleza? Agora eu vou montar tudo aqui, e logo, logo, tamo lá dentro, lá mexendo. Beleza? Tô querendo saber o que que é isso que tá acontecendo aqui esses cachorros, hein? Ela fez isso na cama também. Hum? Eu acho que ela fez xixi no tapete ali. Quem? Ela me xixi ali. Ixi. Me xixi. Bom, galera. Eu mostrei pra vocês a lixadeira, porém, inicialmente, eu esqueci, não vai ter que usar a furadeira, tá? Porque, como vocês podem ver aqui, tá um móvel já tá... Sai daí, Chiquinha. Vai cair, tá? Vai cair em cima de você. Tá vendo? Não tá firme. Vai cair em cima dela. Nós vamos... Tirar aqui a televisão. Certo? Vamos colocar pro canto aqui. Os para-retratos. Bom, tá bem bonito, porém, não tá... Não tá aparecendo que vai cair esse troço, ó. Eu vou meter esse trem aqui embaixo, aqui, de couro. Então, aqui eu vou usar uma furadeira. Eu não faço ideia que marca que é essa aqui, tá? Então, eu não posso falar nada sobre ela pra vocês. Não, não é broca dessa, não. Vamos tentar achar uma broca fininha agora. Cadê as brocas, mano? Aqui. Esse aqui é broca... 5. Parafuso 6. Não tem que dar. Cadê broca 6? Esse aqui, ó. 6. Tem aqui. Nesses parafusos aqui, pô. Não abre esse não, mano. Já tem um broca aqui. Pode abrir. Aqui, ó. Broca 6. Parafuso 6. Certo. Mas pra quem não conhece, essa é minha esposa. Ela vai começar a participar mais dos vídeos. Não tem como mostrar a vida do casal, só um. Eu já apresentei pra vocês, essa é a neguinha, a visitante aqui de casa, a moradora. E essa é a Chiquinha, a moradora, enfezada, com a visitante. Essa é a oficial. E a casa ali é quase oficial. Não dá, não. Né, neguinha? Você vai mudar pra cá, né? Sua dona não te quer mais. Ela gosta de ficar no ar aqui com a gente. Quem não gosta de ar, já sou uma dona. Deixa eu dar uma tomada aqui. Acho mesmo. Vamos tirar esse móvel primeiro, amor? Vou ter que medir primeiro, amor. Pega uma caneta, ou um lápis. Tem dentro da caixinha do remédio, não. Bom, não vou usar essa tomada aqui de baixo, porque ela já tá feita a gambiarra aqui. Certo? Eu vou. Nossa senhora. Salve o peixe. Espera aí, amor. Não mexe com isso aí, não. Você vai derrubar. Gente, vocês conhecem essa bala? Nunca compre ela. Elas são alemã. Minha bala mais viciante que eu já comprei na minha vida. Ontem eu dei uma de presente pra um amigo meu, um pote desse. Eu já comprei outro pote. Ah, eu tô tratando dos gatos daqui da região. Aí a gente dá comida, eu decidi comprar uma ração também, que é uma gatinha parida. Então decidi dar ração pra ela, porque fala de alimentação de filhotes, né? Parafusadeira. E vamos lá fazer piseiro. Né, neguinho? Chiquinha, sai daí de baixo. Você não tá vendo que vai dar cagada você embaixo? Tem que lavar esse tapete, né? Ah, ela mijou. Não, mas tá surto, né? Amor, mas a gente tem que pôr um pouquinho mais pra cima porque ele tá assim, né? Ah, eu sei, meu amor. Eu sei, calma. Isso vai ser muito grande. É, foi o menor que tinha lá. Deixa a neguinha pra dentro. Ah, tem que ficar assim. Então. Tem que ver onde que eu vou parafusar aqui, porque o parafuso é atravessar o negócio. Não, amor, mas vamos tirar ele. Aí parafusa, aí o pessoal encaixa, não? Pior? Aham. Como que não, amor? Se fizer tudo errado. Não, tipo, arranca ele, aí você coloca a mão inglesa, e daí, tipo, eu boto ele no lugar e ele vai ter um apoio, entendeu? Ou a gente ergue ele, parafusa, pronto. Mas aí, amor, como você vai colocar ele? Como que você vai dar? Você vai ter que furar o móvel, ele não precisa... Aí vai estragar. Você quer deixar só parafusado, só aqui? Não, amor, assim, ó. Você parafusa aqui, aí esse aqui embaixo, assim, entendeu? Como só apoio. Entendi. Tipo, ele assim, entendeu? Aí nós tira ele, e depois parafusa, e depois vem e coloca. Aí, tipo, só para não deixar ele cair, para não fazer isso que ele está fazendo, tombando. Não, certo é colocar o contrário, ó. Nossa, faz muita diferença, né? Não entendi. Assim, desse jeito, coloca lá embaixo. Não, vai ficar horroroso esse negócio aqui e sai fora de jeito nenhum. Isso aqui vai ficar assim, ó, escondido aqui. Não tem como. Ela não é para ser usada assim. Mas aqui em casa vai ser assim. Ela não é para ser usada assim. Ela é feita para ser usada assim. Não, isso aqui não vai ficar horroroso, tá doido? Nunca. Amor, assim? Então, assim, vai ficar parecendo esse negócio horroroso aqui. Quem que vai ver isso daí? Eu! Todo dia eu vou ver. Já bateu como ver com esses durar e ter nessa casa. Não tem condição de fazer de jeito disso aqui, ó. Não tem condições. Já não tem como marcar, amor. Ei, amor, é só tirar isso aqui. Tá, amor, a gente vai tirar e como é que você vai ter a marcação exata do lugar? Uai, eu só vou ser erguer que eu risco. Então, vamos tentar. Tá vendo, né, gente? Você não decide nada. Depois que você casa, é assim. É que... É que pra mim, ele é meu. Isso. Risca em quatro lugares, já. Meia distante uns do outro. de preferência. Pronto. Riscou quatro? Agora quatro. Agora você pega aí do lado aí. Cuidado, pega embaixo. Devagar. Calma. Ei, calma. Tu calma, amor. Não vai erguendo. O trem vai querendo teu pé te arrebentar teu dedo. Vai ter que tirar esse aqui primeiro. Que funçãozinho. Depois vai cortar aqui. Pegar um negócio. Pega com a mão firme aí. Pegue. Vai cair, mano. Abre a porta lá. Deixa eu ir lá. Descansa aqui. Deixa eu ir lá. Eu acho que vai dar tudo errado. Não peca aqui, que isso aqui tá molho. Pega embaixo. Não, não sei como é que ele sai. Nossa, ele tava só nesse apoiozinho aqui. Sem vergonha isso. Eu falei, eu briguei com o cara ainda. Ele ainda colocou esse calçozinho aqui, assim. Nossa, mas isso ia cair. Nossa, essa televisão pesada tava só nisso aqui. Aí, como é que segura? Olha lá meus riscos. Com certeza vai ficar torto tudo esse negócio aí. Cadê o banquinho que você tirou daqui? Pega lá, fazê-me favor. Mas essas cachorradas em cima não vão dar certo. Beleza, galera? Agora vocês acompanhem o time-lapse aí, senão o vídeo vai passar de horas. o vídeo vai passar de horas. Eu tenho uma coisa que eu não me engano. Eu tenho uma coisa que eu não me engano. Eu vou ficar mais. Eu não tenho uma coisa que eu não me engano. Que bom, gurzado, já tô estressado, você tá ligando. Eu meto dando risada ainda. Não é engraçado? Gente, a gente colocou a televisão torta, depois teve que encher o buraco no painel. Ó, eu arranquei tudo aquela bagaceira, agora ela ficou fixa e reta, eu furei aqui, furei aqui, coloquei aqui embaixo o suporte, porque esse painel não alinhava, certo? Agora ele tá mais ou menos alinhado, encostado na parede. É muito fraco o suporte que vem, nossa, o cachorrinho dorme aqui, a Chiquinha, a amiguinha dela quando tá aqui também dorme, então fica perigoso desbancar esse trem aí. Agora ele tá firme, ó. Beleza? Esse é um dia de casal. Gente, se na sua cidade tiver um cara que chama assim, marido de aluguel, paga ele. Paga ele, velho, paga ele e vai tomar um tererê, sai, faz alguma coisa. Beleza? Aí, galera. O quarto ficou alinhadinho, ó. Decorações na televisão. Chiquinha já tá na cama dela, em segurança, certo? Em segurança, sem perigo de zabar. A tomada não deu muito certo ali, mas ficou bom, ficou travada. A neguinha, ela não entra aqui porque é territorial as duas, só quando a gente pede. E o quarto ficou bem bonito, bem bacana. Então, devagarzinho, vai tomando forma o nosso lar. Já tomou forma, né? Olha que bonito. Quem falou que a televisão vai ficar torta. Eu injuriei do suporte com alongador, peguei, ranqueei e deixei reto.